Salve salve rapaziada tudo bom aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo rapaz com a campanha aqui com o califado e os exércitos deles não vão durar muito aqui não hein botei os caras para correr e isso é o que importa aqui nesse lado o Zé sob controle deixa ver se eu chego aqui a tempo o o o o o o o é saber talvez seja mais válido roubar mesmo o 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 que é o essencial acredito que eu já tenha feito isso já está em 25 por cento e crescendo olha só crescendo 1.7 por cento para cá e ver aqui um turno a tranqüilo não aqui não precisa de ponto de militarização e é só tudo destruído vamos vamos fazer uma política dupla é a galera o grande detalhe é que a maioria do pessoal pediu vou continuar expandindo dos dois lados eu não vou seguir estalina não vou criar minha própria história vou seguir até a constante nopla e parte dos exércitos vão marchar em direção à império sassânida e vamos ver como a gente vai lidar com essa guerra com frentes tão amplas a gente vai fazer o contra-ataque a gente vai fazer o contra-ataque tem problema a chance de seja zero mesmo infelizmente perdi né mas eles não chegaram a tomar Sousa Vou bloquear a promoção Prontos para a batalha Isso não é possível, meu senhor No momento em que eu posso servir, Pelja? No seu serviço Furioso Consegui fazer nada Isso aqui é Dois turnos Bem Vamos seguir o jogo Até o presente momento Não sei onde estão os exércitos inimigos Os Estados estão oferecendo muito mais resistência do que os próprios bizantinos Na história não foi bem assim Os bizantinos resistiram durante anos Séculos para ser mais exato Então Talvez seja devido a perda do Egito Pior que eu nem sei o que aconteceu mais para o ocidente Se o exarcado vai avançar Vai tomar alguma medida drástica Alguma medida paliativa em relação a essa tomada Bem Então Está na hora de dar uma resposta A maioria das tropas Sassanidas são mercenários Está na hora de deslocar os exércitos do califa Em três levas Mesopotâmia Mar Índico Golfo Péssico E Deserto Então vamos seguir assim Sassanidas Até o presente momento Nada também de me auxiliar Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só A bancação É Peleão Cheguei em Edessa. É um recurso que a gente pode explorar, não é? O que é que tem que ter com essa tropa que não está andando nada? Esperar essa parte aqui da cidade. Deixa eu ver aqui, faltam dois turnos. Um turno e esse exército já está pronto. Preciso de ferro. Deixa eu ver se o Império Romano tem esse ferro. Acho que o Império Romano tem. Ninguém aqui não tem nada. Resumindo, na nossa folha aqui, ninguém tem. Engraçado, que recurso. Que raro é esse, né? O Aço? O Ferro, né? Perdi a Armosia. Perdi o Harry. Os exércitos vindo pra cá. Cara, onde eu vou achar ferro, hein? Aliança defensiva? Eu vou achar que uma única moda de sábio. Cara, eles dominaram isso tudo. Até se renderam, cara. Até foram lá pra dentro da cidade, né? Sassanidas são loucos. Loucos de permanecer em um conflito que não tem chances. Enquanto nós não temos aclamado a sua will, talvez o bom will possa compartilhar. Pior que eu não... Eu ainda não visualizei uma forma de achar essa mina de ferro. Então eu vou seguir o andamento normal das minhas tropas, né? Apesar cada um não consegue mandar tropas. Também é normal. E agora com o exército pronto ali... Suza cai. Era muito fácil o Suza cair. Não tinha outra... Ocupei a região. Suza é minha. Sim. Vamos lutar para você, meu Senhor. Pelo amor-ho. Deixando-me. Meu Deus, como está fácil. Não quero uma plaza, mas um workshop. E aqui eu já vou estar bem tranquilo. Eu já posso fazer mais um exército. Pronto, já estou com mais um exército aqui engatilhado. Pronto, já estou com mais um exército. Pronto, já estou com mais um exército. Pronto, já estou com mais um exército. E a próxima região a cair. Pronto, já estou com mais um exército. Passei a menor. Tirei a síria deles, tirei grande parte do reino deles. Eu acho que inclusive eu vou fazer a paz com eles, sabe? Dedicar exclusivamente à queda do Império Romano. Estava olhando aqui. Eu vou dar uma chance deles respirarem. Senão vai ser um massacre muito fácil. O único lado que poderia me oferecer resistência. Estava sendo estuprado. Coletivamente. Pelo exército do... Do califado. Então o califado já chegou. No ápice. Tomamos Antioquia. Tomamos a região da Síria. Palestina. Tomamos a entrada da Armênia. Jogar uma trégua com eles. Dá a chance deles se recuperarem. E ver qual vai ser. A não ser se eles me atacarem agora. Aí a situação muda. Não me atacou. Vou fazer uma paz. Dá um tempo. Dá uns 10 turnos. E vou descer agora toda a região. Do Império Sassânida. Então vamos lá. Vamos lá. Relação aqui. Comercial. Falta seu discurso. Para que eu possa ir para os bairros. E secar o estudo de hoje. Ah, eu vou demandar um pagamento de... Não vou demandar pagamento nenhum. Só isso me basta. Cheguei aqui. Fechei. Fechei. Mais uma área para cair. Cara, está muito fácil. O início que foi difícil. Mudou depois daquela batalha do vídeo anterior. Onde eu destruí. O grande parte do exército deles. Não sobrou muito. Então. Além de não sobrar muito. Vamos lá. O que é que está acontecendo com essas Anidas? As Anidas deixaram... Hora de pegar o exército do Califa que está aqui. O que é que está acontecendo com essas Anidas? O que é que está acontecendo com essas Anidas? O que é que está acontecendo com essa Anidas? O que é que está acontecendo com essa Anidas? O que é que está acontecendo com essa Anidas? Quantas tropas ele tem, né? O que é que está acontecendo com essa Anidas? O que é que está acontecendo com essa Anidas? Melhor! E se concentrar na região de Gonzaga. Muitas tropas mercenários. Eu não sou ninguém. Eu estou alegre de falar. A Bela está aberta. Tese Fonte. Consigo tomar também. Cara, está muito fácil. Deixa eu colocar só essa aqui. Tese Fonte eu consigo tomar aqui. Vamos usar a nossa região também. Depois eu posso vir para cá e tomar a cidadela deles aqui. Gente, o Império Sassanida está completamente à minha mercê. Não tem para onde fugir. Não tem. Começa por aí. Vou dar uma chance para o Império Bizantino se recuperar sim. Eu quero uma campanha mais dura no ocidente. Eu não quero uma campanha simplesmente chegar e levar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se os sassanas vão atacar o califa ali, a parte do império romano, permaneceu em pé. Cara que massacre rapaz, ninguém ofereceu uma resistência. Fechei mais uma área e vamos trazer para o islam. O islam está destruindo. Romana. Aqui não tem necessidade disso. Palestina também não, mas Antioquia tem. Pronto para a batalha. Pronto para a batalha. Pronto para a batalha! Estão destruindo. Após o descanso, uma das minas de ouro. Não tem necessidade de cair, mas não tem necessidade de cair. Não tem necessidade de cair. Não tem necessidade de cair, mas não tem necessidade de cair. O cara que tomara ali eu nem vi, vou lá atacá-los, vai ser a batalha do dia, eu nem vi essa Missy Biscay. O cara, eu tô pensando. Vamos tomar essa área agora. Ia ser legal se eles saíssem. Cara, o Atila, ele tem uma tradição muito engraçada, rapaz. O cara, o Atila, ele tem uma tradição muito engraçada. O cara, o Atila, ele tem uma tradição muito engraçada, rapaz. O cara, por que não assistiram? O cara, o Atila, ele tem uma tradição muito engraçada, rapaz. O cara, o Atila, ele tem uma tradição muito engraçada, rapaz. Vamos derrubar essa torre aqui com bastante flechada. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é o seu poder? Engage! Controle! Cara, essas flechas nunca chegam ao fim, né? Vá, isso deve ser! Mais uma grande! Ainda sim, você só pode continuar! Olha só! Vamos lá! Vamos! Vai acabar agora. Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos, dificultar a vida deles. Tchau. 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 Amém! Amém! Puxa! 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 Amém! Uma das unidades usou toda a munição! Puxa! Puxa! Acabou pra eles! Vídeo! Arborde, Cavaloriante! Finos Acabou. Pode subir já a plaquinha de vitória. O inimigo general cai! Uma vitória gloriosa deve ainda ser sua! Não tinha dado tempo. Vitória aqui em Amida. O bom é que... Progressivamente esse meu general está dando liga. Bem, com grande parte do Oriente agora. Eu fico pensando o que está acontecendo naquela rota do Ocidente que não está permitindo que tantos exércitos de Roma venham para o Oriente. O que está acontecendo naquela rota do Oriente? É parte vital. E a capital vai cair agora. Eles estão imobilizados. Eles não têm para onde ir. E o pior é que não é nem ter para onde ir. Eles não têm como recorrer do que está acontecendo. Por sua vez eu dei uma chance de ouro para o Império do Oriente e se recuperar, né? Eu estou avançando para o Oriente. Quando eu voltar para o Ocidente, eu espero de verdade que eles me ofereçam um desafio. Tamanho e dinheiro eles têm. Amida. Vou fazer com que as mesquetas sejam polos maiores. 15, vocês acham que esse 15 por turno vai ser de qualquer jeito? Claro que não. Maravilha, rapaz. Maravilha. Tesefonte cai agora. Hora de abrir o coração do império Sasani dá pra gente. As riquezas delas também. Prontos para as ordens. Tatsys caiu. Pronto. Menos uma cidade também sob o domínio deles. Limpando mesmo o cofre. Cara. Que loucura, hein? Pronto. Fechei uma mais uma cidade, Armosia. Vamos aplaudir aqui porque... Vamos montar aqui uma base. É. Último turno aqui. Passagem de turno. Vou fechar esse vídeo. É isso aí, galera. Um forte abraço. Se inscreva no canal do Ares. Não há muito mais o que fazer. Então é isso aí. Fui. Tato. 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 Tchau.